Minha Vontade Eu quero agradecer por cuidar tão bem de nós Durante todos esses anos, você é sempre presente nos melhores momentos de nossa estômia Sempre com seu jeito negro e amável de si Nos deu carinho e nos amparou como necessário Não estaremos mais no fundamental com essa brilhante coordenadora Mas saiba que você sempre estará nos nossos corações Sentiremos que são nós Nós te amamos Obrigada Estou muito chorando Estou muito chorando Meus amores É que foi um tempo muito bom É o tempo que nós passamos juntos Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar no colégio em 2012 Vocês estavam conversando comigo também Vários de vocês De maternado E eu, na época, eu também era coordenadora do maternado Do grupo de educação infantil Então eu vi vocês cresceram desde lá E depois Por esse caminho foram tantos alunos e mais alunas Então eu gostaria de agradecer a vocês Porque eu aprendi muito Eu aprendi muito com vocês Queria agradecer Todos os momentos que nós passamos juntos Pelas alegrias Pelos momentos que a Chagera teve que na sala Dá uns puxões de ordeiro também Tudo isso faz parte E eu desejo a vocês Que vocês aproveitem Todo o tempo Em todas as fases Que vocês vão passar Vocês já estão aí com 10, 11 anos E ainda tem uma vida louca pela frente Então aproveitem Cada etapa Mas aproveitem com Com seriedade Aproveitem com a sabedoria Porque o que vocês estão construindo agora Agora é o que vai fazer a diferença no futuro E também papais Que Deus lhes conceda muita sabedoria e muito amor Para que continuem caminhando Mas as crianças Muita sabedoria Muita sabedoria Porque a gente precisa Porque nós sabemos que não é fácil Educar E na Bíblia Tem um texto que diz Ensina a criança No caminho em que deve andar E assim quando for velho Não se desviar a dele E eu acho muito importante Esse versículo Porque ele diz Não o caminho Mas o novo caminho Então é o pai É a mãe É a família Juntos E não apenas Mostrando Mas o caminho Muito juntos Então que vocês pais Ensinem as suas crianças O novo caminho E que vocês crianças Que vocês tenham Um bom caminho É Aproveita E curta bastante Porque é gostoso Eu também já fui criança Já tive 10 Já tive 12 anos Já tenho tempinho E é muito gostoso Esse tempo E olhem Vocês podem não acreditar Nesse espaço Tão rápido Daqui a pouco Vocês já estão aí Se preparando Para provas do evento E tudo mais E daqui a pouco Vocês já não vão mais Então curta Um tempo Muito sucesso Para vocês Tchau